Malena Lembro os momentos felizes De alegria e ternura Que ao teu lado vivi Tentei em vão te esquecer Sem conseguir com tudo amor Se mal te fiz foi sem querer Pois eu te amo com fervor Malena querida, perdoa a minha loucura Esquece o passado e volta pra mim Tentei em vão te esquecer Sem conseguir com tudo amor Se mal te fiz foi sem querer Pois eu te amo com fervor Malena querida, perdoa a minha loucura Esquece o passado e volta pra mim Malena querida, perdoa a minha loucura Esquece o passado e volta pra mim Malena querida, perdoa a minha loucura Esquece o passado e volta pra mim